A oração encaminhada a alguém, algum ser, funciona? Se sim, como podemos orar corretamente? O que é oração? É você canalizar a sua atenção em algo. Então funciona, porque onde a mente foca a sua atenção, ela alimenta aquela frequência. Mas muita gente erra, entre aspas, fazendo oração, porque erra pedindo coisas. E quando você pede coisas, você está dizendo para o universo que você não tem. Então é melhor você mentalizar aquela pessoa bem, já com saúde, se você está orando por alguém. Você agradecer pela saúde que aquela pessoa está recebendo. Você agradecer por aquilo que você já tem. Aquilo que você determina que já tem é o que o universo te manda mais. Aquilo onde você foca. Aquilo que você fala, me dê proteção, por favor, você está dizendo para o universo que você é vulnerável. Se você fala, me dê dinheiro, por favor, você está dizendo para o universo que você vive na escassez. E aí aquilo aumenta na sua vida. Então a maneira de olhar corretamente é você olhar para aquilo que você gostaria de ter, como se você já tivesse. E não pedir. E não pedir. Obrigado.